E essa aqui é a melhor maneira de você upar aqui no Pokémon Blaze Online, tá bom? E o melhor jeito é aonde upar melhor, tá bom? É o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é estar com o seu Pokémon que você quer aumentar a felicidade em primeiro do seu time. Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zookshippé Play. No vídeo de hoje, galera, estamos com mais um vídeo de Pokémon Blaze Online. Mais um vídeo de dicas pra vocês, galera. E no vídeo de hoje vocês vão ver o melhor jeito de farmar felicidade no Pokémon Blaze Online, tá galera? Tem vários jogos aí de Pokémon espalhados pelo... o... o planeta. Mas, galera, alguns deles não seguem exatamente a série original e os jogos originais, tá? É o caso do Pokémon Blaze Online que ele foge um pouco aí da realidade, tá bom, galera? Um pouco do que realmente é. Mas é só bem pouquinho mesmo que a grande maioria é tudo igual, tá? E vocês vão entender hoje como que vocês fazem pra fazer um Pokémon evoluir por felicidade no Pokémon Blaze Online. Eu sei que pode ser cedo pra gente trazer essa dica, tá? Mas vai ficar aí pro futuro, tá bom, galera? Inclusive, próximo vídeo aqui do canal eu vou mostrar pra vocês como que vocês... De Pokémon Blaze Online, como que vocês fazem pra passar ao modo história do jogo por completo, tá? Então, fica, se inscreve aí no canal e ativa o sininho que a gente traz vídeos de Pokémon aqui todos os dias a partir das 10 horas da manhã. E domingo temos vídeos extra aí com alguns jogos, alguma coisa extra, tá? Beleza? Então, galera, é isso. Vamos fazer o seguinte, bora lá então pra dica de hoje. Muito bem, galera, estamos aqui no jogo, tá, galera? Evoluir por felicidade, tem muitos Pokémons que evoluem por felicidade, tá? Principalmente os Baby Pokémons. No caso aqui, temos o Boodle, né? Nesse caso que a gente vai falar aqui hoje no vídeo, tá? Inclusive, eu acabei de evoluir a minha Rosélia, tá bom? Tá no level 29, eu acabei de evoluir ela. Eu ainda preciso recuperar alguns golpes dela, inclusive, se vocês quiserem, eu faço aí pra vocês um vídeo como que recupera golpes, tá bom? Ela não tá com os golpes aqui completos que eu quero, tá bom? Então é o seguinte, vamos lá, cara. Aqui no jogo, quanto nos jogos oficiais, quanto aqui, você precisa de algumas coisas pra fazer aqui um Pokémon evoluir por felicidade, tá? Aqui no Pokémon Blaze Online, a medida de felicidade fica aqui, ó. Tem que ativar o pincel que é muito pequeno, tá bom? Aqui, tá vendo? Essa aqui é a medida pra mais, tá? Essa aqui ou mais, tá? Pra você poder fazer um Pokémon evoluir por felicidade, tá? Qualquer um Pokémon aí, basicamente qualquer um Pokémon, né? Do tipo Baby, tá? Vamos supor, Riouro, Budel, Rapine, Igritamp, todos esses aí tem Pokémons Baby que evoluem por felicidade, tá bom, galera? Então é o seguinte, então precisa estar nesse ponto aí pra poder dar uma evolução. Existe aqui no jogo, no Pokémon Blaze Online, né? Alguns itens que aumentam essa felicidade ainda não 100% comprovado, cara. Por que que eu falo ainda não 100% comprovado? Só tem um que foi comprovado, tá? Aqui são Berries, tá bom? Essas Berries também tá no original também, não tem nenhuma aqui agora. Mas as Berries aqui você consegue encontrar comprando ou então durante o jogo você consegue encontrar essas Berries aí, tá? Só que elas são muito, muito caras, tá? Vou colocar aqui pra vocês, é, o item, vamos filtrar aqui, ó, tipo de item, Berries. Olha, aplicar. Olha, a única Berries, por exemplo, que tá disponível no momento é a Enigma Berries por 10 mil. Então é muita coisa e essa Enigma Berries não funciona pra você aumentar aí, é, aumentar o, a felicidade. Então não adianta muita coisa. Tá muito caro, muito caro mesmo. A outra maneira de você aumentar a felicidade é comprando uma proteína, tá? Proteína não, na verdade, um, a vitamina. Que é o zinco, tá? Só que nem sempre vai ser bom pra você. Por que, cara? Vamos colocar aqui, ó. Ah, não sei se eu consigo, não. Aqui eu tô em Pokémon, peraí. Por que, cara? Nem sempre vai ser bom pra você. Se você estiver fazendo um Pokémon competitivo, é, o zinco não vai servir. A não ser que, por exemplo, aqui é o zinco. Deixa eu ver, aqui é zinco que escreve. É isso mesmo. Não, opa, eu botei zinco. Zinco. Agora, aqui, ó, aqui tem, ó. Esse item aqui, ó, ele tá barato. Tá, ele custa barato. Só que ele não, ele aumenta o, a especial defesa. Então, se você estiver fazendo um Pokémon competitivo e você não quer aumentar a especial defesa dele, vai ser um problema, tá? E esse Pokémon foi um Pokémon que, up, evoluiu por felicidade, tá bom? Então, é o seguinte, como você faz pra saber aí se o Pokémon evolui por felicidade? Ontem, eu deixei aqui no canal, fiz um vídeo aqui no canal, mostrando um aplicativo de Pokédex. Muito bom e muito top, tá bom? Inclusive, se você não viu, recomendo que você clique nos cards aí e veja. Lá aparece como que o Pokémon evolui, tá bom? Lá vai tá Happening, né? Quer dizer, felicidade, tá bom? Então, é muito interessante você dar uma olhada nesse aplicativo também, tá? Então, o Zinco, cara, vai aumentar a especial defesa. Se for um Pokémon que você não quer aumentar a especial defesa, ele não vai te servir, entendeu? Então, custa uma outra maneira, que é a maneira mais difícil e mais demorada, tá bom, galera? E essa aqui é a melhor maneira de você upar aqui no Pokémon Blaze Online, tá bom? E o melhor jeito é onde upar melhor, tá bom? Então, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é estar com o seu Pokémon que você quer aumentar a felicidade em primeiro do seu time. Como tá minha Rosélia ali, tá vendo? Tá vendo a Rosélia aqui, ó? Tá em primeiro do time. Ela precisa estar em primeiro. O que você vai fazer, cara? Você vai olhar lá no aplicativo, como eu falei pra vocês, é... Quando que ela deve evoluir? Por exemplo, no caso do Buda, eu devo treinar a felicidade. Devo estar em primeiro com ele no negócio e lutar contra ele. Batalhar com ele, né? Ele estando em primeiro lugar ao dia, tá bom? Essas são as questões que você precisa ter no Buda, por exemplo, pra você poder upar a felicidade. Mas cada um Pokémon que evoluiu com a felicidade tem a sua. É só você olhar lá no aplicativo que eu indiquei pra vocês, tá bom? Dá uma olhada no vídeo aí que eu falei. Aí o que você vai fazer? No caso aqui no meu Buda, eu coloquei ele aqui na frente, em primeiro lugar. E fiquei upando aqui, ó, cara. Deixa eu mostrar nessa cidade aqui, ó. Vocês estão vendo onde que tá meu bonequinho aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha onde que ele tá. Fiquei bem aqui, nesse lugar aqui, ó, upando. Beleza? Bem aqui, upando. Por que que eu upei aqui, cara? Porque aqui você vai ganhar muita felicidade, ó. Por exemplo. Aqui você pode bater, ó. Pode bater à vontade com o seu Pokémon. Que você quer upar. Evoluir, né? No caso. Que ele vai pegar pouco XP, tá? Por que pegar pouco XP, cara? Porque você vai precisar que você ganhe... Fique mais tempo em batalha e batalhando mais vezes. Tá bom? Então, você... E outra coisa. Vá menos possível no centro Pokémon, tá? Vá menos possível. Aqui, antes, pra você aumentar ainda mais rápido a felicidade do seu Pokémon. Então, vai poucas vezes aqui no centro Pokémon. Outra coisa. Não morra com o seu Pokémon, tá, galera? Isso faz descer a felicidade. Ou seja. Quando você vê que você tá morrendo. Você troca pro outro Pokémon e abate ele, beleza? Aí você vem no centro Pokémon. Beleza? Vem menos vezes possível no centro Pokémon. Que abaixa também a felicidade, tá? Abaixa pouco. Mas abaixa. Mas isso pode te custar um pouco mais de tempo. Fazendo isso, cara. Lembrando que ele tem que evoluir num certo ponto do dia. Dependendo do Pokémon que você quer evoluir, claro. Por exemplo. Eu consegui chegar aqui, ó. Olha, achei uma Chopper. É difícil. Vamos tentar pegar ele aqui. Difícil de achar. Vamos usar um Starter Ball aqui. Peguei. Não tem a ver aqui como é que ele veio? Horrível. Mas tudo bem. Galera, então é o seguinte. Vem, como eu disse. Siga todas essas dicas aí. Vai ser possível você fazer um Pokémon evoluir por felicidade, tá? É muito complicado, tá? Mas dá pra fazer. Eu demorei bastante tempo aqui. E no caso aqui, quando eu cheguei com a felicidade necessária aqui. Acima de 98%. 95% pra cima. É do jeito que tá aqui, tá galera? Dá uma olhada aqui. Do jeito que tá aqui, você precisa estar com o seu Pokémon. Tá? Aí eu vim cá. Precisei estar de dia. Tá bom? De dia aqui. E o parelho de level. Quando você tá nas condições necessárias. É só você upar um level do seu Pokémon. E pronto. A felicidade está upada, tá? Tentei ser mais rápido possível. Só que falar sobre algumas coisas aqui de Pokémon é muito demorado. Muito demorado mesmo, velho. Então... Mas valeu, valeu. Deu pra me explicar direitinho. E ficou bem explicado, tá? Se você tiver alguma outra dúvida, deixa aí nos comentários também. Qual que é a sua dúvida que eu vou estar tentando responder pra vocês. Beleza, galera? Então é isso, galera. Fica assim. Eu vou nessa. Não se esqueça aí de se inscrever no canal. Que a gente tem vídeos aqui todos os dias de Pokémon. Valeu. Até mais. E fui. E fui.